Show de calouros? Vem aí mais um convidado! Vem aí, Lulu Paixão e Nego Simples! Vem pra cá, alegrar o palco! Podem alegrar o palco! Toca aqui! Eles dois aí vieram! Obrigado! Obrigado, Nego Simples! Aí, galera, tira o pé do chão! Alô, Diadema! Alô, São Bernardo! Alô, Brasil! Agora, se solta! Ei, menina, eu só queria Saber onde você tá Se tá pobre ou se tá ririca Ou se tá cheia de lobo-guará Ei, menina, eu só queria Saber onde você tá Se tá rir ou se tá pobre Ou se tá cheia de lobo-guará Eu quero ver o vento balançar Eu quero ver o vento balançar Eu quero ver essa menina linda Com o bolso cheio de lobo-guará Eu quero ver o vento balançar Eu quero ver o vento balançar Eu quero ver essa menina linda Com o bolso cheio de lobo-guará Vem correndo balançar Vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará Vem correndo balançar, vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará Sucesso! Sucesso! Brasil! Ei, menina, só queria saber onde você tá Se tá rico, se tá pobre, ou se tá cheia de lobo-guará Ei, menina, eu só queria saber onde você tá Se tá pobre, ou se tá rica, ou se tá cheia de lobo-guará Eu quero ver o vento balançar, eu quero ver o vento balançar Eu quero ver essa menina linda, com o vaso cheio de lobo-guará Eu quero ver o vento balançar, eu quero ver o vento balançar Eu quero ver essa menina linda, com o vaso cheio de lobo-guará Vem correndo balançar, vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará Vem correndo balançar, vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará E vem correndo balançar, vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará Vem correndo balançar, vem correndo balançar Você tá com o vaso cheio, mata de lobo-guará Eu vi nos seus olhos Um brilho no olhar Não acreditei que podia me apaixonar Você bem na minha frente Eu não tive reação Foi chegando mais perto Ai meu Deus, meu coração Será que é amor? Será que é amor? Coração a palpitar Não consigo explicar O que sinto por você Com esse brilho no olhar Será que é amor? Será que é amor? Eu vi nos seus olhos Um brilho no olhar Não acreditei que podia me apaixonar Você bem na minha frente Eu não tive reação Foi chegando mais perto Ai meu Deus, meu coração Será que é amor? Será que é amor? Coração a palpitar Não consigo explicar O que sinto por você Com esse brilho no olhar Será que é amor? Será que é amor? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa turma gravou bonito, hein? Nego, que música bem feita, cara Você viu a percussão, que coisa linda Quem fez esses arranjos? Jânio Durek Não conheço Eu achei legal a parte do Lobo Guará Vamos ficar no centro do palco Todo mundo, bonitinho Bonitinho aqui, ó Aí, arrumadinho Eu bem logo vi que não foi feito aqui Uma pegada dessa Uma levada boa, hein? Você é da Bahia, nego? Eu sou da Bahia Ribeira do Pombal, Bahia Ah, Ribeira do Pombal E ela, paulista Porque nasceu já aqui, né? Dizia ela que tem um nome aí Que eu... Ah, é? Olha Ela falou que é cebalista É cebalista? Olha que top, hein? Lulu Paixão não dá moleza E o Nego Simples Também não Mas a gente só tem a agradecer O primeiro programa que a gente veio É, né? Oi, você deu a oportunidade Mas só vem aqui Não, isso eu não sabe Você não sabe Que a empresa que fornece nossas premiações Olha isso que lindo E eles não dão tempo de entregar pra nós Olha Mas não tem problema Que a partir da terça-feira já vai estar pronto Mas enquanto isso A gente se diverte aqui no palco, né? Não é isso? E aí, como é que tá? A aula lá já terminou? Deu tudo certo? Ainda não? Eu já terminei as aulas Agora eu tô na aula prática Fazendo lá Vai dar tudo certo Se Deus quiser Olha só É isso daí Nego, eu gostaria que vocês falassem As redes sociais Que o pessoal contratar Porque o show de vocês é bom Olha, as duas meninas sozinhas já é bom Imagina com o Nego junto, hein? Tá ficando bom Eu só tenho a agradecer a Deus E a cada um de vocês Que gosta do trabalho da gente Que vai conhecendo A gente tá aí com paciência E estamos aí Eu sou fã Obrigado Pode falar Fala as redes, Lu E os apps, apps A rede social é só pesquisar Lulu, Paixão e Nego Simples Que aparece E o WhatsApp é 954-83-4845 É isso daí Nego Simples, Lulu, Paixão Lulu, Paixão e Nego Simples É show Vamos com Deus Tá mudando as coisas Deus deu uma visão Deu uma mudada Esse programa que a gente tá fazendo aqui com você Quando vir o outro Já vai vir uma mudança A PP já vai vir os três Mas ela vai continuar com o trabalho Tá sensacional Quatro músicas Apenas que a nossa música É nós mesmo que faz, né? Faz tudo E agora estamos fazendo mais quatro músicas Vai vir os... Vai tá bonito É Deus e vocês que estão com a... Irã, o Banco da Fama tem uma pergunta pra eles, Irã Verde tão longe Com esse talento tão grandioso Eles são compositores dessa música De todas de vocês Nós estamos com umas trezentas músicas hoje Graças a Deus Mas tem cento e... Tem cento e cinco hoje gravadas desse jeito Caramba Vai lá no Spotify Parabéns Esse ritmo eu ouvia antigamente Quando eu era menorzinho Como o Maestros com Lente e outros cantores, né? É verdade Mas ela canta demais Ele dança também Ela... É completo É um casal que canta e dança Dupla É casal? Desculpa perguntar Não, pai e filha Pai e filha Meu pai na Pem Não, eu tenho a honra do pai Desculpa Pai e filha Muito bem E a Pepe da Rocha também E a Pepe também Muito obrigado Gente, o talento pisou aqui O Brasil inteiro O mundo inteiro O MegaFest Vai esperar vocês Porque vocês merecem O ouro, o plato, o platinho Todo, todo pronto Obrigado Valeu, valeu Tchau, amigo Valeu Valeu Quero que vocês roguem a gosto, hein? Só tenho a agradecer Tchau Comida linda, hein?